Barragem de Quixeramubim continua sangrando, sangrou ontem, às dezoito horas, por volta disso, tá? Por volta das dezoito horas e a gente já traz imagens da barragem de Quixeramubim sangrando, movimentação ainda na ponte, bem menor a movimentação, mas a sangria maior. Então, a gente traz essas imagens e vamos falar um pouquinho dessa barragem, tá? Nós buscamos informações aqui na internet, encontramos aqui no site reporterceara.com.br e fato interessante aqui é que atualmente a barragem de Quixeramubim não se encontra com a mesma capacidade hídrica da época em que foi construída. Você sabia que hoje somente 7,88 milhões de metros cúbicos é o que comporta a barragem de Quixeramubim? São informações que a gente traz para você do canal Fama e Festa, tá? São informações que a gente buscou aqui, encontrou no site reporterceara.com.br O que acontece é o seguinte, historicamente a ordem para construção ocorreu no período do açude cedro, visto que uma seca assolava a região entre os anos de 1877 e 1879. Contudo, esse segundo reservatório foi construído antes da barragem. Isso porque o primeiro projeto da estrutura surgiu no mesmo período da seca, mas foi recusado. E o segundo foi elaborado entre 1908 e 1911, mas também não foi aprovado. Ao todo, foram elaborados três projetos, elaborados ao todo, repito, três projetos, vindo o terceiro a ser aprovado e a construção iniciada no ano de 1958. Segue até uma imagem aí, uma imagem que a gente também encontrou no site, reproduzindo para você aqui. Este dava a barragem à capacidade hídrica, acredite, de 54 milhões de metros cúbicos de água, que conforme os historiadores, é um volume inferior em relação ainda aos projetos anteriores. Quinze comportas para sangria, altura máxima de 13,4 metros e a largura da base de 30 metros. O reservatório foi concluído em 1960 e foi construído sob a responsabilidade dos engenheiros Maurício da Paula Miranda, Danilo Benício Castelo Brando, João Pessoa Xavier de Macedo e Carlos Guilherme Matos. Este último foi o responsável pela construção da ponte que fica acima das comportas da barragem. Atualmente, vou repetir, somente 7,88 milhões de metros cúbicos. Um fato histórico sobre a barragem ocorreu no ano de 1974, a maior enchente da história de Kixeramobim. De acordo com os registros, a ocorrência se deu em virtude das fortes chuvas que caíram na região no mês de abril. Justamente esse mês que a gente chega aí com a notícia da barragem sangrando, né? Sangrou ontem por volta de 18 horas. Ontem foi o dia 2 de abril. E esse fato histórico ocorreu no mês de abril de 1974, fazendo com que o açude Teotônio, localizado na comunidade de Cajazeiras, no então distrito de Madalena, arrombasse, trazendo grande volume de água para a barragem de Kixeramobim. Como consequência, a água lavou por cima da parede do reservatório. O espetáculo foi bonito, mas o município registrou diversos pontos de alagamento, como na Praça Coronel João Paulino, nas ruas Presidente Vargas, 14 de agosto e Cônigo Aureliano Mota, e ainda no centro da cidade, na Ponte Metálica. E a água quase alcançou... Na Ponte Metálica, a água quase alcançou o piso. É isso! A gente trazendo mais informações para você no canal Fama e Festa, um pouco da história. Um pouco da história de Kixeramobim, da barragem de Kixeramobim, e trazendo também as imagens da barragem que continua sangrando, motivo de comemoração em Kixeramobim e toda a região. Abraço para você do canal Fama e Festa. Se você é novo, peço mais uma vez, se inscreva, ative o sino para acompanhar novos vídeos. Deixa o like poderoso, deixa o seu comentário também. Até o próximo vídeo no canal Fama e Festa! Legendas por TIAGO ANDERSON